Olá! O vídeo de hoje é um vídeo especial sobre sprays texturizadores. No caso aqui eu vou mostrar pra vocês dois sprayzinhos texturizadores que são parecidos, porém são diferentes. Mas que sabendo usar você consegue dois resultados bem bacanas e diferentes. Então se você tá curiosa pra saber quais são, vem comigo! Bom, vou mostrar pra vocês já os dois sprays. Um deles... Ai meu Deus, vocês já viram, hoje tá todo mundo viajando, hoje tá louco. A gente viajou. Gente, tomei uma latinha de cerveja e fiquei nesse estado. O primeiro spray é esse aqui, da Aquaflora. É o Surf Spray Gel Líquido Efeito Água do Mar, sem sal. Tem muitas informações nessa embalagem, né? E o outro é esse sprayzinho aqui, ó. Da 3CM, que é o perfeitamente desarrumado para o cabelo com ondas de look natural. Extrato de algas marinhas, spray texturizador para ondas. Então é o seguinte, esses dois sprays eu usei da mesma maneira. Eu usei pra, tipo, cabelo molhado assim, eu não queria ter que secar, fazer um monte de coisa. Esse aqui eu usei no navio, esse aqui eu comprei mais recentemente. E aí como lá no navio e tal, esse clima de praia já combinava e o meu cabelo ele é meio ondulado mesmo, eu usei esse aqui. Só que assim, esse aqui deixa o cabelo bem com aquele efeito de mar mesmo. Cabelo um pouco mais pesado, com aquele efeito meio... Não é ressecado, mas é ressecado, mas não é ressecado. Você está entendendo? Mas ele assim, ele é um spray legal. Eu senti que ele dá um efeito bacana. E também se você passa ele no cabelo molhado e escova o cabelo depois, o cabelo fica com um efeito bonito. Ele perde um pouco esse efeito de mar, mas ele fica um pouco mais encorpado. Mas com esse aqui o cabelo fica mais pesado. É um efeito diferente, fica bonito. Esse aqui eu gosto mais de usar mesmo com o cabelo molhado e deixar secar ao natural. Já esse aqui, eu gosto... Eu gostei dele também. Eu uso esse aqui mais pra trabalhar, mais do que esse. Esse aqui eu uso mais pra foto, esse aqui eu uso mais pra penteado. Ele dá uma engrossada boa nos fios. Eu tenho os fios fininhos, né? Por causa da coloração. E ontem mesmo eu arrumei o cabelo de uma amiga minha, que ela também tem o cabelo bem fininho, assim. E a gente queria deixar ele com aquele efeito bem volumoso, assim. Bem glamuroso, porque ela ia fazer uma trança pra ficar cheia, né? E aí eu usei esse sprayzinho aqui. Já esse aqui ele não pesa o cabelo, ele deixa o cabelo realmente leve. Ele fica bonito, tanto pra você deixar secar natural, quanto pra você escovar. E você consegue dois efeitos diferentes e bonitos das duas maneiras. Então se você, assim, você quer... Ai, eu tô de botar bião, gente. Pelo amor de Deus... Pronto, passou o avião. Se você quer deixar o cabelo molhado, que é justamente no calor, que o cabelo seca mais rápido, que você fica com preguiça e tal, qualquer um desses dois sprays vão te satisfazer. Mas se o seu cabelo já é muito pesado, eu não te recomendo usar esse. Agora se o seu cabelo é fininho, você pode usar qualquer um dos dois. E, assim, maneira nas quantidades, não deixa ficar tanto excesso de produto, porque senão o seu cabelo pode ficar meio... Como é que eu posso dizer? Meio encebado. Isso não é legal. Principalmente que se você vai ter o cabelo molhado, significa que você lavou ele e ele tá limpo. Então você não quer ficar com o cabelo encebado no primeiro dia, né? Então essa foi a dica de hoje. Se você quer texturizar os seus fios, quer deixar eles com um ar diferente, tanto de praia, quanto de ondas, quanto de qualquer outra coisa mais bonita do que liso, use esses sprayzinhos. Esse aqui, só dando uma dica de aplicação, eu não gosto de aplicar ele diretamente no cabelo, eu gosto de aplicar na mão e fazendo assim, ó. Porque o jato dele é muito denso e é um negócio reto, assim. Então ele não dá aquele... Aquela espreiada no cabelo todo. Ele vai só um jatão, assim, aí fica aquele negócio duro, pesado aqui no meio. Então aplica nas mãos e faz esse movimento e deixa secar natural ou escove o seu cabelo. Esse aqui você pode aplicar direto, que ele já tem aquele spray mais fininho, que espalha bem no cabelo todo. Mas você também pode dar aquela tchuteada, assim, com a mão, pra ajudar no efeito das ondas. E sempre, para ambos os cabos, longe da raiz do cabelo. Beleza? Então, cabelo lisão não é mais legal. Então se você quer dar uma mudada, se seu cabelo já é liso, de madalena arrependida, você tá de saco cheio desse efeito, compra esses sprays, que com certeza vai ser sucesso. Beleza? Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha dica, tanto de produto, quanto de aplicação, quanto de mudança de visual. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um joinha, de me seguir nas redes sociais e de se inscrever no meu canal. E até a próxima. Tchau! Você tá gravando?